Maris vs GLR GLR começa, certo? 1ª batata, 2ª fase 1ª batata, 2ª fase E quem quer uma lança já muito foda Grita o quê? GLR! Eu botei a bola pra frente Tá ligado? Vou fazer a melhor Eu botei a mão de nós Depois do 1º passo você vai poder voltar Vai matar ou vai morrer? É a mora, vai matar? Vai ter a chance de acontecer, vai morrer ou vai matar Vou dar ou vai morrer! Uou! Uou! 1ª batata, 2ª! 1ª batata, 2ª batata, 2ª batata, 2ª batata De todos os emis em que eu tremezo Nessa cena do quê? De rap improvisado Um ariste dito aqui na minha frente É o que eu considero ser o mais frustrado Essa aqui é a parada Eu faço um verso, sabe por que é mais frustrado? Porque sempre que você quer fazer você reclamar Ah, caralho, foi roubado Porra, aprendi a perder maluncão O seu dia vai chegar Mas infelizmente tudo não é hoje Porque na frente é quem tá, olha quem tá Quem tá na frente, parceiro, você tem que entender o bigode Eu não tenho que ter a peluge na cara No toque do mais puro do hip hop Já dessa forma, eu faço um verso E agora tudo tá, chefe e bolho Please, tem que sua ignorância Não vou ter que adversário olhar no olho Eu faço um verso e eu vou te matar Sabe por que eu vou te azotar Pode tá olhando até passar ainda Se prepara, dá pra pouco, cê tá lá Eu faço um verso, ei maluncão É dessa forma que sou, vai dar um estrosso Tô te matando com o meu esforço E só na tua casa é teu bolso Direito de resposta, Marinho Meu amigo, você cala sua boca Você tá de troca, cê não entendeu Ele fala que eu sou frustrado Só porque uma vez o Maris perdeu Só que esse cara pega no mic e não compreendeu Se você é pré-rejudicado, fica quieto Tudo não, o problema é seu Ih, tô com a massa de uma boca Porque pra mim você é um demagão Ele falou que eu não posso ainda Porque esse dia eu confio minha missão Eu fiz o tempo a pão De moleque, de quem, de moleque bom Você tá ligando com a tonia Porra, mãe, hoje eu fui campeão Ih, a massa e o dovinho Que fala muito e pouco faz Ih, no final, meu amigo Você fala muito enquanto você vem sagrais Eu sou frustrado, eu sou frustrado Não, 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 meu amigo Eu sou talentoso E não aceito você ver com a moleque Ignorante e invejoso Ih, fala muito, assim, ó você Fala muito e faz porra nenhuma Pode até virar um beat, eu te bato Você se acostuma Ah, é por isso, nego Eu venho, vou matar Ah, é que tem nome, amigo Que hoje e agora Você já vai tomar um vácuo Porque na verdade eu faço isso E por isso você já tomou no seu cu Porque você tomou um vácuo E hoje você tomou um black Do Andraki do Grajaú Tá entendendo, tu não? E olha que eu nem sou, mágico Na verdade você tem que entender Eu faço freestyle e eu sou lógico Pois a lógica você não tem Faço minha rima E eu briso nas estatísticas Na verdade é diferente, não é lógica É logística Porque eu tomo no espaço Na verdade, meu amigo Você tava com o sol Com a pereira Porque é sempre cadeira Porque pra mim você é mongão Você é do tipo de mano Que aponta o dedo E fala pra caralho E no final fica de zoeira Porque nunca vem fazer seu trabalho Só que o seu trabalho, meu amigo É ficar de toque e falar dos aliados Porque se eu bota, se eu pedra No sapato, não Seu retardado, seu tipo de mano Ih, pega no mic E nunca cumpri sua missão Ih, no final No meio da favela Você paga até dizer pagão Já, você tá entendendo? Que eu faço isso aqui Tudo pela cultura Você paga até dizer pagão Mas não é porque é doido solto Porque você falta com a postura Uuuuh Tinha que ter resposta G, M, R Tinha que ter resposta E no final sabe a sentença que tem Cê tá ligado? Cê falou até de logística É, de improvisação É porque você vai perder E eu já de caminho pra recepção Aí maluco, eu faço verso Na recepção já pede uma água Uma nova pelo visto Cadê sua copa Pra você afogar suas vagas É dessa forma, é malucão Eu faço verso, eu sou improvisador E uma doce, meu assunto é copa Sua própria se que tá bom É dessa forma, eu faço verso E é malucão, a rima é rara Nunca te fiz de exames Mas é só lá no meu puto É o que eu tatuo na sua cara É dessa forma, eu faço verso É, na batida E o benefício vai ser um legão Mas é insignificante que eu tive na vida Nunca tô fazendo verso Minha trajetória É, no momento da minha história Porque só de levantar da minha cama É a primeira das minhas vitórias Eu tô fazendo vontade E malucão Vida e esse caô Cê falou que uma vez O Globinho ele te ganhou Não, parceiro Eu faço verso quatro vezes E de seguida cê perdeu Mas de tanto que é irrelevante Você mesmo esqueceu Por ordem de cima Pra quem gostou das imãs do GNR Faz barulho Pra quem gostou das imãs do Maris Faz barulho 3, 2, 1 GNR Faz barulho pro Maris Família Tchau, tchau.